Muito boa noite, muito boa noite, eu sou a professora Jéssica Lopes e eu vim aqui pra dizer pra vocês que hoje a gente tem teste surpresa E olha lá, a professora tá doidora, vem ver gente, vem ver, a professora tá doidona Isso é um golpe, professora golpista Esse teste surpresa não é constitucional, não tá na constituição, a gente não reconhece esse teste como legítimo Nós não vamos permitir esse golpe dentro da nossa sala de aula Como que é seu nome, gracinha? Como que é seu nome, gracinha? Então, realmente, querida, não vai ter golpe não Vai ter teste surpresa, e tá na constituição, tá na constituição sim, parágrafo 6 do artigo do aluno mal educado Alô, tô reprovado, tô reprovado, tô reprovado, é nota ruim, eu tô lascado Ah, boa noite, amorecos! Gente, tudo bom? Comigo tá assim, tá tudo ótimo, até porque eu não trabalho com história, eu não vou ter que fazer o livro de história dos anos seguintes, né? História do Brasil daqui pra frente, não vou ter que relatar nos livros o que aconteceu nesses últimos meses do nosso país Mas, com os historiadores de plantão, não tá tudo muito bem, não Tanta confusão, foi tanta confusão, foi tanta treta, vai ter impeachment, não vai ter impeachment E anula o impeachment, e não anula o impeachment, e anula, e não anula, e vai, não vai Caraca! Fiquei até tonta E aí, eu fiquei imaginando uma prova de história Daqui uns 5, 6 anos, uma prova de história Eu, com a minha filha, estudando Explicando pra ela o que que aconteceu O que que eu vi, o que que eu vivi Pra ela se dar bem na prova Vem comigo descobrir como é que vai ser essa prova Pois muito bem, gracinhas Vou até tirar meu óculos pra prestar mais atenção em vocês Mas eu tô de olho aqui em vocês Vamos lá, anote aí Questão número 1 Baseado na foto comparativa abaixo Discorra sobre a semelhança do vice-presidente Michel Temer com os vampiros Tente fazer uma analogia dele com a família de Edward do Crepúsculo Presidente, o presidente em exercício na época, Michel Temer Nunca foi pego com um arma assadinho no terno Cite o nome da lei Que proibia os políticos De sair de casa Sem o terno estar devidamente engomado E proibia as pessoas Cafonas De participar da política nacional Acabou, acabou, acabou Questão número 3 A questão número 3 é muito difícil Por isso eu peço a atenção de vocês Quem foi o maior freguês da história brasileira? Opção A O Vasco jogando com o Flamengo Opção B O advogado geral da União Que defendia Dilma Rousseff na época Com seus pedidos de anulação no Supremo Tribunal Federal A questão número 4 Quem foi Dilma Rousseff? Opção A Uma senhora mandioca Opção B Uma mulher sapiens muito maluca Opção C Alguém que se deu muito mal A pessoa, a pessoa, a pessoa Essa eu sei, essa eu sei Meu pai me contou, meu pai me contou Essa Dilma aí, ó Ela era tudo isso aí Tudo, tudo isso aí Marcinha Marcinha, minha querida nerdzinha Minha querida Se você não calar a tua boca E parar de dar cola pra turma Eu vou te levar pra diretoria, meu anjo Questão número 5 Disserte sobre a Batalha da Mortadela Exemplifique com exemplos que comprovem se Mortadela é melhor do que coxinha Exemplifique a inflação da mortadela Que questão número 7 Determine quem foi o deputado Maranhão E o seu grau de loucura Número 8 Questão número 8 Explique com poucas palavras Quem foi Eduardo Cunha Questão número 9 Faça uma breve análise comparativa Entre Lula, Lúcifer e Hitler Alunos, atenção, queridos alunos A questão número 10 é aquela questão pegadinha A questão pegadinha eu vou dar uma dica Pode ser Pode ser que essa questão não tenha uma resposta Tentei ajudar vocês, hein Tentei ajudar A décima e última questão é a seguinte Diga o que tem na cabeça de uma pessoa partidária Eu vou explicar Pessoa partidária Que são fãs de um partido político O que tem de errado com essas pessoas Professora, sacanagem A minha mãe falou A minha mãe falou Que não tem nada de errado em você ser fã de alguém A minha mãe mesmo Ela era muito fã de Lua Santana Quando ela tinha a minha idade Tinha Marcinha, minha querida Então Eu lembro de Lua Santana Rapaz bonito Rapaz inteligente Rapaz, ó Mas é porque a sua mãe tá com razão Lua Santana A gente tem motivo pra ser fã Era uma pessoa Que fazia alguma coisa de bom Era uma coisa boa, entendeu Então tem razões para você ser fã De uma coisa boa Agora quando uma coisa não é boa Por que a gente vai ser fã de uma coisa boa? Tem uma diferença muito clara Querida Marcinha Entre você ser fã de um artista E ser fã de um partido político É isso, gente Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero muito que vocês tenham gostado Dessa brincadeira Dessa diversão Dessa brincadeirazinha que eu fiz Um vídeo mais descontraído Espero muito que tenha agradado Não esquece de se inscrever no canal Independente de partido político Ok? Ok De deixar seu like Like, 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 like De divulgar para os amigos Para ver se bota juizinho na cabeça deles Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, hein Tchau